Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Corinthians e do goleiro Hugo Souza. Afinal de contas, por que o Corinthians ainda não comprou o Hugo? O que está faltando para adquirir em definitivo esse goleiro que já está se tornando ídolo? Eu vou te contar o porquê e te dizer que ele já se pagou. Ele não vai custar nada para o Corinthians. Calma. E quem é o zagueiro do West Ham que o Corinthians fez proposta para contratar? Zagueiro ex-São Paulo, inclusive. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom pessoal, não se fala em outra coisa depois da classificação do Corinthians na Sul-Americana com o goleiro Hugo Souza pegando três penalidades. Algo que a rapaziada do meu timão recuperou não acontecia desde o meu amigo Ronaldo Giovanelli em 1988, justo contra o Grêmio, num formato em que quando os jogos terminavam empatados existia uma disputa de pênaltis e aí a equipe que vencia ganhava um ponto extra. O Ronaldo em 88 contra o Grêmio, depois de um 0x0, pegou três penalidades. E depois disso, ninguém mais fez o que Hugo Souza fez na noite do dia 20 de agosto de 2024. 36 anos depois, o Cássio até, digamos assim, viu o adversário perder três penalidades. Mas ou ele defendia uma, no máximo duas, e a outra ia para fora, batia na trave. Um goleiro pegara três penalidades, nem o Cássio conseguiu. Nem o Dida. Ronaldo Giovanelli em 88 e agora Hugo Souza em 2024. É diferente. É algo histórico que não acontece todo dia. E por conta de tudo isso, a gente está falando de um goleiro que está emprestado junto ao Flamengo. Ele estava emprestado ao Chaves de Portugal. O Corinthians se acertou com o Flamengo, com o empréstimo até o final do ano. Com uma prioridade, uma opção de compra do goleiro. E tem muita gente perguntando, poxa, não tem como dar errado esse negócio. O torcedor está um pouco desconfiado em relação às últimas negociações. Acabou perdendo o Cássio e o Carlos Miguel numa tacada só. Então, é claro que está todo mundo preocupado. Será que o Hugo vai embora? E se chegar uma proposta maior? Bom, eu estou aqui para tranquilizá-los. Tudo pode acontecer no futebol. Mas, seguindo o contrato de Hugo Souza com o Corinthians em relação ao Flamengo, o Corinthians tem toda a prioridade na compra, com o valor já estipulado. Não adianta um clube chegar aqui oferecendo 10 milhões de euros para levar o jogador, que não vai levar. O Corinthians tem esse valor estipulado junto ao Flamengo para poder contratar o jogador. E esse valor é de 800 mil euros. 4 milhões e meio de reais, um pouco mais, quase 5 milhões de reais. Quase 5 milhões de reais. Que, vamos combinar, na conversão, na proporção do futebol, é nada. Para um goleiro que, inclusive, está te resolvendo e te garantindo dinheiro. E aí eu vou explicar por que ele não vai custar absolutamente nada para o Corinthians. Porque as duas classificações do Hugo para o Corinthians, na Copa do Brasil e na Sul-Americana, já renderam premiações que paga e ainda sobra. Que paga o goleiro e ainda dá troco. Porque só na Copa do Brasil, só na Copa do Brasil foram 3 milhões e meio, 3 milhões e 800... Não, perdão. Na Sul-Americana foram 700 mil dólares, dá 3 milhões e meio, 3 milhões e 800 mil reais. Só aí, na Sul-Americana, que ele classificou agora contra o Bragantino, contra o Grêmio, na Copa do Brasil, 4 milhões e meio de reais. Só as defesas dele, nas penalidades, na Copa do Brasil, o Edenil chutou para fora. O Cristaldo, ele defendeu, acho que ele defendeu mais um. Só aí, ele já ganhou mais de 8 milhões de reais. Mais de 8 milhões de reais o Hugo garantiu nessas duas classificações. Ele custa menos, ele custa quase a metade. Ele custa pouco menos de 5 milhões de reais. Então, o Hugo já está pago. Tá, Chico, mas por que o Corinthians não paga de uma vez o Flamengo e diz, não, o Hugo é... Eu até fiz uma figura na live, né? Falei, Augusto Mello não espera nem amanhecer. Faz o Pix agora para o Rodolfo Landim. Manda o comprovante no WhatsApp e diz, tá aqui, tá pago. O Hugo é nosso. Vou assinar com ele um novo contrato. Vou aumentar salário. Ele vai ficar aqui muito tempo e tudo mais. Bom, aí tem outro detalhe. Existe uma cláusula do contrato do Hugo em que ele só pode mudar de vínculo do Flamengo para outro clube a partir do dia 1º de outubro. Eu imagino que isso tenha sido algo burocraticamente feito no contrato para quando todas as janelas estão fechadas. E aí, a partir do dia 1º de outubro, ele poderia assinar um vínculo com uma outra equipe porque ele detém contrato com o Flamengo. Mas está emprestado até o final do ano com o Corinthians. Então, a partir do dia 1º de outubro, o Corinthians vai fazer a aquisição do Hugo. Não pode fazer nesse momento exatamente por essa cláusula. A menos que o Corinthians resolva negociar com o Flamengo de uma forma antecipada. Mas a gente está falando, gente, de um pouco mais de um mês. Então, dá para esperar. Não vai vir outra proposta. Não vai vir alguém que vai tirar o Hugo do Corinthians. Isso não vai acontecer. Ele é jogador. Ele tem os direitos federativos vinculados ao Corinthians. Direitos econômicos ao Flamengo. Federativos. Ele está registrado no BID da CBF. Ele está regularizado como jogador e atleta do Corinthians. E não há, no mundo do futebol, como você romper isso. A menos que você negocie com o clube que é detentor dos direitos econômicos, mas que cedeu por empréstimo e, num outro contrato, com uma prioridade de compra para outro clube. Então, o Corinthians está seguro, juridicamente, de que, mesmo que venha uma proposta estapafúrdia, ele tenha o direito de compra que está lá definindo em contrato 800 mil euros, quase 5 milhões de reais. E o Corinthians vai fazer esse pagamento. Inclusive, o Rodolfo Landim deu uma entrevista para o Getúlio Vargas, meu parceiro de Band, lá no Rio, o GV, ex-goleiro do Flamengo. E ele entrevista o Rodolfo Landim e falou Pô, o Neneca está bem lá no Corinthians e tal. Você pensa em repatriar. Você vai vender para outro clube. Você vai negociar. E o Rodolfo Landim, cara, ele foi muito sereno e disse assim A gente está vendo que ele está bem lá. Existem cláusulas que permitem com que ele fique por lá. E a gente deseja muito sucesso para ele por lá. Porque tomara que ele tenha uma carreira. A gente gosta muito dele, tem apreço por ele. Ele é criado na Gávea. E tomara que ele tenha sucesso por lá. É uma tendência, é o que deve acontecer. Existem cláusulas que permitem com que ele fique lá, com que ele seja adquirido. Então, a gente está acompanhando aí, mas está muito feliz pelo sucesso dele. Então, ele não falou em estamos monitorando. Ah, é um jogador que está se valorizando. Quem sabe pode pintar uma nova negociação. Não, vamos ver. Daqui a pouco é uma questão que a gente ainda vai conversar. Porque ele é jogador do Flamengo. Não, não, não. O Rodolfo Landim simplesmente decretou ele como presidente do clube. Que é um consenso, é um pensamento do próprio Flamengo. De que ele surgiu muito bem, mas se inviabilizou por várias maneiras. Foi emprestado, é um ativo do clube. Mas que a negociação foi boa para todo mundo. Para o menino que recuperou a carreira. Que arrumou a cabeça dele. Hoje está vivendo um grande momento. Para o Flamengo que seguiu a vida dele com outros goleiros. E aí você pode questionar se os que estão lá são melhores ou piores do que o Hugo. Tem muito torcedor dizendo, pô, mas o Hugo está pegando mais que o Matheus Cunha e o Rossi. Isso é outra questão. A questão é que o Flamengo seguiu a vida dele sem o Hugo. E o Hugo já está fazendo a carreira dele no Corinthians. E o Flamengo está entendendo isso. Ao que tudo indica, o Flamengo está entendendo isso. E o valor é algo muito plausível que o Corinthians já conseguiu com as premiações. Com o próprio Hugo sendo protagonista. E só tem essa questãozinha aí do tempo. A partir do dia 1º de outubro. Para poder adquirir o jogador em definitivo. Já existe inclusive uma conversa, um acordo verbal com o jogador. Com o seu empresário. Com o Flamengo. De que está tudo certo. De que ele vai permanecer. Então agora é só botar no papel. Eu sei que o Corinthians está um pouco desconfiado dessa diretoria. Poxa vida. É o falta assinar que me ferra. Porque daqui a pouco até isso acontecer. Podem acontecer outras situações. Mas de tudo que eu ouvi. Gente, tem um amparo jurídico aí. Que não vai fazer com que o Corinthians perca esse grande jogador. Que tem tudo aí para se transformar. Num grande ídolo já. Não sei se ele já é ídolo. Porque ele chegou faz muito pouco tempo. Mas que ele já ganhou o carinho, o respeito, a admiração. Da torcida corintiana. Eu não tenho nenhuma dúvida. E está caminhando a passos largos. Para construir uma história muito bonita. Muito bonita. Hugo Chousa. E falando também sobre negócios do Timão. Tem o zagueiro Luizão. Quem é o zagueiro Luizão? Não é aquele irmão do Alex Silva. Que jogou muito tempo lá fora. Seleção Brasileira também. É o outro Luizão. Bem mais jovem. Surgiu na base do São Paulo. Chegou a jogar alguns jogos no profissional. No final de 2022. Foi negociado muito novinho. Ele tem 22 anos. Está lá no West Ham. Jogou poucos jogos. Mais no sub-20 do West Ham. Não foi aproveitado. E o clube inglês topou emprestar o jogador. Por uma temporada aqui para o Corinthians. O Corinthians fez uma proposta de empréstimo. E o West Ham aceitou. É um zagueiro canhoto. Muito alto. Força física. Muito técnico. Eu vi ele em algumas Copas São Paulo. E Brasileiro Sub-20. Na época surgiu com potencial. Inclusive de chegar no time titular. Mas aí outros vão passando na frente. O próprio Lucas Beraldo. Teve outro jogador da base da época. Tinha o Valse também. Que acabou não tendo tanta oportunidade. O São Paulo estava revelando. Como normalmente acontece em Cotia. Revela muitos bons jogadores. Alguns são marcados pela torcida no começo. Não era o caso do Luizão. O Luizão realmente não teve tantas oportunidades assim. Entrava um jogo aqui. Outro ali. Não conseguiu se firmar no time titular. E pelo potencial até foi negociado muito cedo lá para fora. E o Corinthians está repatriando esse jogador. Numericamente precisava. Porque o André Ramalho a gente está vendo aí. Às vezes joga até numa função mais de volante. Numa linha de três zagueiros. Você precisa ter reposição no banco de reservas. E o Corinthians está tendo apenas um ou outro. Porque o Caetano tem uma proposta do Inter. Não está sendo muito utilizado pelo clube. Tem o menino João Pedro. Então assim, tem poucas opções. Liberou vários jogadores nos últimos tempos. Zagueiros importantes. O próprio Murilo. E tem essa linha de três com o Kaká, Félix Torres e André Ramalho. O Gustavo Henrique como um reserva imediato. Então precisa numericamente também de um outro zagueiro. E aí? Vocês acham legal? Interessa? E o Hugo? Tem que comprar logo, né? Comenta aqui. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau. Tchau. Tchau.